O mundo muda mais rápido do que a gente imagina. Todos nós, agora mesmo, já estamos diferentes do que éramos há pouco. Nos últimos 10 anos, cidades transformaram-se em grandes centros urbanos. O consumo aumentou bruscamente e os consumidores ficaram mais exigentes. Vivemos em um novo mundo, mais rápido, mais dinâmico e mais colaborativo. Um mundo que precisa constantemente produzir mais em menos tempo e com menos recursos. A indústria do futuro apoia-se em conceitos como automação e digitalização, utilizando ferramentas virtuais para simular processos e otimizar a produção. E se a indústria é um motor que sempre impulsiona o desenvolvimento da sociedade, Os contatores são os dispositivos que levam a energia até os motores, permitindo que a indústria siga em movimento. Há 10 anos, montamos a linha de produção de contatores Sirius em Manaus. Uma década depois, ela continua gerando produtos com a mesma energia com que foi criada. Sirius, a estrela que mais brilha no universo, é produzida no Brasil. Para mim é um grande orgulho estar aqui para comemorar os 10 anos de produção Sirius em Manaus. Nós temos aqui mais de 600 colaboradores, fornecedores e terceiros que ajudam a essa produção e fazem com que os nossos clientes sejam cada vez mais competitivos e contem com os produtos da mais alta qualidade que saem daqui dessa fábrica, dessa produção. A gente consegue com capacidade atender os requisitos de qualidade, de produção, de volume, quando são necessários, aqui no Brasil com a mesma qualidade que eles produzem na Alemanha. A nossa fábrica de Manaus nos traz vantagens estratégicas e nos permite sermos o número um no Brasil nessa área de negócios. Os contatores são produtos essenciais quando você tem um país em crescimento. Se não existem os contatores, a energia não chega aos motores que não movem o Brasil. Tem uma que me deixa muito feliz em saber. É que ele está em alguns hospitais. Ou seja, a gente salva vidas. O produto supera os concorrentes em muitos aspectos, especialmente em quantidade de manobras. 10 milhões de manobras a gente garante nesse produto. Eu garanto a qualidade desse produto. Eu tenho muito orgulho de trabalhar na Siemens, porque desde o início foi a empresa que acreditou em mim, investiu em mim. E eu faço questão agora de retribuir. Hoje eu me sinto vencedor, né? Porque é um sonho meu, é um sonho dos meus filhos, trabalhar na Siemens futuramente. O meu esposo tem filha. E assim, a gente já planejou dela entrar aqui. Tanto que ele também trabalha aqui. Meu pai trabalhou na Siemens, eu trabalho na Siemens e meu filho trabalha na Siemens. Temos muito orgulho de trabalhar nessa empresa. Muito orgulho de trabalhar na Siemens e montar o contator Sírios. Valeu muito, muito. Onde vem a educação dos meus filhos. Eu, para a honra e glória desse Deus maravilhoso, consegui uma casa, né? Então tudo isso vai do trabalho, desempenho, garra, né? Nós vivemos sírios também. Nós vivemos esse produto, essa família de produto. E nós estamos parte de uma família grande. É como uma família aqui, né? Esse ambiente de família é um negócio muito importante. Foi muito bom. Estamos trabalhando para o investimento, para o futuro de nossa planta Manaus. Para garantir, pelo menos, os próximos 10 anos com novos produtos. A Siemens acredita no Brasil e tem certeza que investir aqui, na sua gente, nos seus negócios, é uma boa estratégia e é um grande negócio para todos, para os nossos clientes, para o país, para os nossos colaboradores e para a nossa empresa. Parabéns a todos os profissionais, clientes e parceiros que atuam com energia e paixão para produzir a linha de contatores Sírios no Brasil. Essa conquista é de todos vocês. E aí Legenda por Sônia Ruberti